Olá meninas, hoje vamos fazer um delicioso cuscuz. Para o nosso cuscuz vamos precisar de uma massa, eu estou usando essa massa aqui, vamos precisar de meio copo com água, porque eu não vou usar o cuscuz toda, a massa toda. Vamos precisar de sal a gosto, vamos precisar de uma cuscozera com ralo, aqui no fundo do ralo nós vamos colocar um pouco de água para cozinhar o nosso cuscuz. E vamos precisar de uma bacia, vamos colocar também, antes de olhar a massa, vamos colocar a água na cuscuzera, antes que esqueça, senão o cuscuz não afleta. Vamos colocar a água, vamos colocar o ralo. Sim menina, vamos colocar a nossa massa de cuscuz, tanto que eu preciso para o meu cuscuz. Vou usar mais ou menos duas xícaras de cuscuz, vou despalhar aqui, vou colocar uma pitada de sal, sal a gosto, vou mexer. Vamos colocar a nossa água aqui no cuscuz, esperar 10 minutinhos, depois a gente mexe nosso cuscuz, deixar aqui 10 minutinhos. Enquanto isso, vou organizando aqui, daqui a pouco eu volto, deixo o cuscuz de molho por alguns 10 minutinhos. Quanto mais tempo ele molhar, é melhor, só que eu estou fazendo por cima do tempo, então eu vou esperar só 10 minutos. Já se passaram 10 minutos, quem quer mexer, mexe com a mão ou com a colher, eu prefiro mexer com a colher, porque eu não quero melar minhas mães. As mãos limpinhas, pode mexer com as mãos, vou mexer com a colher, que eu acho melhor. Como eu achei que o meu cuscuz está um pouco mais, ainda é seco, vou colocar mais um pouquinho de água. Colocar mais um pouquinho de água, esperar mais um pouquinho até a água me descer aqui o cuscuz, deixar mais 10 minutinhos, para a gente mexer o nosso cuscuz. Lembrando que eu estou fazendo essa massa aqui, mas pode ser qualquer massa. Sal a gosto, sal a gosto. E a cuscuz dela já está com água. Vamos deixar aqui mais 10 minutinhos o nosso cuscuz de molho. Já se passaram 10 minutos, vou mexer de novo o meu cuscuz para ver como é que ele está. Está bem úmidozinho, bem úmidozinho. Se eu deixar ele mais tempo aqui, ele vai precisar mais de água. Como eu estava só com 10 minutos, eu vou deixar ele aqui de molho. Lembrando que a cuscuz dela já está com água no fundo. Vamos colocar nosso cuscuz na cuscuz e levar ao fogo. Meninas, uma delícia esse cuscuzinho fica uma delícia com manteiga, com leite, com carne, com carne seco, o que você quiser comer, com banana, com queijo. Vamos levar nosso cuscuz ao fogo. Vamos levar nosso cuscuz ao fogo, né? Vamos acender o fogo. Eita, esqueci de ligar aqui na tomada. Vou ligar a tomada. Agora vamos acender o nosso cuscuz e ligar o fogo para cozinhar o nosso cuscuz. Acender o fogo, quero dizer, o nosso cuscuz. Agora vamos tampar o nosso cuscuz. Vamos tampar, deixar aqui cozinhar. Daqui a 10 minutos o nosso cuscuz está pronto. Meninas, agora vamos ver como é que está nosso cuscuz. Hum, que delícia. Está bem cozinhadinho, bem fofinho. Vou desligar aqui, vou colocar no prato para a gente ver. Comer com qualquer coisa que vocês devem comer. Com leite, com charque, com carne cega, que eu falo charque. Com bife, com carne cozida, com queijo, com banana. Uma delícia. Vamos desligar nosso cuscuz. Tirei aqui um pedaço do nosso cuscuz. Agora vamos ver como é que está. Uma delícia. Um quentinho assim maravilhoso. Vamos aqui. Agora eu vou comer meu cuscuz com uma manteiguinha. Hum, quentinho com uma manteiguinha maravilhoso. Menina, quem não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Dá aquele likezinho para o canal crescer. Compartilhe com as amigas. Ative o sininho para eu vir chegar de primeira mão para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. E dá aquele likezinho, não esquecendo, gente. Dá aquele likezinho mesmo para me ajudar aí no canal a crescer. Obrigada a todos que se inscreveram. Todos que estão vendo o meu vídeo. Muito obrigada. Fico muito feliz. E vamos aqui com esse cuscuzinho quentinho com manteiga. Hum, manteiga mesmo, né? Eu só gosto de comer manteiga mesmo. Hum, que delícia. Quem não for inscrito, se inscreve. Para ajudar aí o canal a crescer. Um beijo a todos, chá e até o próximo vídeo. Vou ficar aqui com essa delícia de cuscuz com manteiga. Tchau, menina. Até o próximo. Tchau, menina.